Oi gente, tudo bem por aí? Espero muitíssimo que sim, meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Vídeo de hoje, vídeo de comprinhas e esse daqui já é o último look do último vídeo de comprinhas, então depois desse vídeo aqui já assiste esse anterior que tem essa peça maravilhosa, mas lá nesse vídeo eu mostro em detalhes, então aproveita que tem vários vídeos da Xinha aqui também e já dá uma maratonada. E não esquece, vou tirando aqui essa peça maravilhosa, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para não perder as notificações que aí toda vez que tem vídeo novo, o YouTube te avisa. Também compartilha esse vídeo com aquela amiga que é a louca da Xinha, assim como você e assim como eu. Então, vamos às comprinhas, gente. Eu tô num caso de amor... Peraí que a mão tá presa. Eu apertei aqui a fivela e ficou. Mas eu tô num caso de amor por esses tons que vocês vão ver já já. Tudo que é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mas eu amo, eu tenho total paixão por esses tons neutros. Então agora vamos às comprinhas desse vídeo. Já comentei no último vídeo e vou comentar em mais alguns que eu estou aproveitando as ofertas de relâmpago e as lives, mas principalmente as ofertas de relâmpago. E eu já gravei vídeo aqui nesse canal dando as dicas, tá? De como assistir... Aliás, como assistir não. Como saber com antecedência os produtos que vão estar nas ofertas de relâmpago, nas lives. Então tem vídeo aqui no canal explicando tudo isso. Lá no Instagram eu sempre aviso quando vai ter live. Eu falo, gente, vai ter live da Xinha. Quando dá tempo, devido à minha vida ocorrida, eu coloco algumas ofertas lá. Compartilho os links com vocês. Então aproveita e já me segue lá. E o que eu tava falando é que eu estou aproveitando essas ofertas, eu só compro meias em ofertas. Então já falei, né, que eu tô comprando meias. E é a primeira vez que eu compro essa meia, porque eu tive uma parecida que durou uma noite. Que é aquela que também dá esse efeito de parecer que você tá com uma meia fina, quando na verdade você tá com uma leg. Mas não era de pelinho como é essa daqui. Eu tô ansiosíssima pra colocar essa meia, ó. Essa daqui é a original de pelinho. A outra eu comprei sabendo que não era. Queria ver, né, como ela era. Será que isso vai caber em mim, gente? Eu odeio... Um parêntese. Eu odeio essa marca da bunda aqui. Odeio e falei um negócio que eu não podia ter falado. E, ó, ela no pé, ó. Isso aqui é bom, hein? No pé ela não é... Tem uma marca aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que dá, né? No pé ela é mais fina do que na perna. Na perna ela é bem grossa. Isso aqui é uma legging, né? Só que como eu falei... Pera aí. Não, tem risco de puxar. Parece que você tá com uma meia fina. Isso aqui deixa a minha perna... Meia amarela? Deixa. Isso aqui deixa a minha perna... E aí é perna de todo mundo. Meio sem forma. Porque quando você tá com uma meia fina, você vê ali o joelho da pessoa. Deixa. Eu estou preocupada com isso? Não. Outra meia calça. Eu não lembro. Acho que essa daqui é de bolinha. Aqui no último vídeo veio a de coração. Isso. Essa daqui é de bolinha. E eu tô cheia de badalook de novo. Mas vamos lá com cuidadinho pra vocês verem as bolinhas. Estão conseguindo ver? Esse tipo de meia é muito delicada. Inclusive, a gente já vê até uns... Parece que uns puxadinhos. Então, como também ele é muito barato, eu te aconselho a comprar mais de uma. Por exemplo, nos próximos vídeos de compra. Eu não sei se eu vou compartilhar com vocês. De repente eu só comento, né? Eu comprei mais uma dessa de bolinha quando ela apareceu de novo na oferta relâmpago. Eu comprei mais uma da de coração. Porque, como eu falei, elas são tão baratinhas que às vezes é melhor você ter duas e se acontecer alguma coisa, você tem a outra ali pra garantir. Tem três comprinhas aqui de oferta relâmpago. Uma que eu comprei tão preço. Que é essa blusa aqui. Deixa eu ver a composição. 92% poliéster e 8% elastano. Comprei porque tava baratinha. Tava tipo R$15,00. Um negócio assim. Pra colocar como... Como base mesmo, né? Por baixo. E colocar um blazer, uma jaqueta, enfim. Ou de repente usar em casa com a pantalona, com o moletom, enfim. Eu gosto de aproveitar essas ofertas pra comprar esse tipo de roupa. Então é isso. Não tem muito o que falar, não. Ela é uma malha caneladinha. Acho que vocês conseguem ver. Ela é crópede, né? Parece ser crópede. É crópede. É isso. Vamos experimentar porque tá aqui, mas como eu falei, é oportunidade. E nesse negócio de oportunidade, oportunidade, eu vou comprar umas coisas. Comprei também esse vestido que eu acho que é de viscose. Daqui a pouco eu vejo e mostro pra vocês. Também oferta relâmpago. Eu lembro que essa comprinha, na verdade, esses dois itens, o próximo que eu vou mostrar, a outra blusa, eu mostrei lá no Insta. Falei, gente, ó, tá tendo essa ofertas aqui hoje. Eu vou comprar. Então, às vezes, eu também faço isso. Eu compartilho antes de comprar. Então, por isso que eu te convido a me seguir por lá. Vamos olhar aqui a composição que eu acabei esquecendo. Ih, marido chegou. Por isso que eu tô na correria aqui. Ele é... Não, ele é 100% algodão. Achei que era viscose. Não, é 100% algodão. Oi, amor. Oi. Então, é um vestidinho básico. E, como eu falei, comprei para esses fins, mas gostei. E essa blusa eu quase usei no dia dos namorados. Aliás, quem viu o vídeo aqui de um vlog, arrume-se comigo. Enfim, é uma confusão, porque eu acho que deu certo. E aí, eu tirei da sacola pra experimentar. Essa blusinha também, eu falei, né, de oferta relâmpago. Deve ser 100% poliéster. E eu vi que tem dela em outras cores. Essa cor não tem mais. Muitas coisas que eles colocam nas ofertas relâmpago são justamente pra elas acabarem. Mas eu vi que tem de outras cores. Eu posso deixar o link para vocês. E ela é desse jeito aqui. Um ombro só. Ela é bem bonita. Eu achei ela bem, bem bonita. Olha como é a manga dela. Tem um botãozinho aqui, né, manga de... Tipo manga de camisa. Eu já experimentei, né. Sem passar, tá do mesmo jeito que no vídeo. Mas eu gostei. Mesmo sem passar, eu gostei. E olha os tons, gente. Deixa eu falar uma informação que eu sempre esqueço. Vocês sempre me perguntam. Algumas de vocês perguntam. Não fui taxada, tá? Tem... Esse pacote da oferta relâmpago. Esse pacote aqui que eu vou abrir agora. E tem um pacote que tem um item. Ah, você já sabe qual é que você viu na capa do vídeo. Claro que eu coloquei ele na capa do vídeo. que tem o blazer. Então foram três pacotes e eu não fui taxada em nenhum. Nesse pacotinho também é oferta de live, eu acho. Comprei um caderno. Esse caderno aparece várias vezes lá. Live ou oferta relâmpago? Mas eu acho que é live. Ah, eu não lembro, gente. É porque são muitas ofertas. Mas é um caderninho pra eu deixar na mochila do trabalho pra eu organizar as minhas ideias. Quando às vezes eu tenho tempo livre entre uma aula e outra. Tá assistindo falta de um caderninho. E aí foi a oportunidade e comprei. Deixa eu mostrar pra vocês como é a folha. dele por dentro. Vocês não vão colocar a data aqui e tal. Então, é isso. Nesse pacote também tem uma outra meia. É igual aquela, né? Na verdade, é o mesmo sistema de ser de pelinho por dentro. Só que essa daqui é toda preta. Então, é tipo uma legging mesmo. Ah, ela é diferente. Ó, deixa eu pegar a outra pra gente comparar. Olha, a outra... Olha como é a outra aqui, né? Aqui na parte de cima. E essa daqui parece uma legging mesmo, ó. Ela é caneladinha. Tá vendo? Mas também tem aquele popô horroroso. E como eu falei, por dentro ela tem... Gente, eu com medo dessa meia não dá não esticar o suficiente. Ó, ela também tem pelinho e o pé. Mesma coisa. Até aqui a canela, ela é grossa, né? Toda ela. E aqui na parte que coloca o pé... Ó, acho que dá até pra ver o fundo, né? Não sei. Ela é mais fina. Porque, imagina, né? Você colocar uma bota, colocar um sapato e ele ficar apertado porque você tá com esse tecido aqui grosso no lugar da meia. Então, achei legal essa questão. E no pacote também tem uma blusinha. Uma blusinha da Dase. Olha, as meias eu não falo... Aliás, eu não tô falando tamanho de nada, né, gente? Ai, meu Deus. As meias geralmente são tamanho único. O vestido... Eu acho que é tudo tamanho M, gente. Então, vamos lá, tá? É... Antes tarde do que nunca. O vestido é tamanho M. E a blusa também. Tamanho... Tamanho M. Tamanho M também. Então, agora falei tamanho de tudo. Então, essa regatinha da Dase ou Daisy é tamanho M pra gente. Lá pra eles é o XL, é o extra grande. Ela tem uma modelagem bem pequena. Então, prestem atenção nisso. E eu tenho gostado muito desse tipo de regatinha e comprei nesse tom que eu amo. E por último, mas não menos importante, esse blazer. Na verdade, essa linha de blazers tem vários blazers de várias cores. eu comprei um preto há muito tempo atrás. Foi o meu primeiro blazer da Shein e ele não ficou bom porque eu ainda não sabia a questão da medida do ombro. Eu sempre bato nessa tecla porque é muito ruim quando você compra algo e fica desconfortável, né? Então, imagina, você tá com um blazer, um casaco que seja que você não consegue fazer isso. E foi o que aconteceu comigo. Então, já vou te dar uma dica rapidinha de como você faz para medir o seu ombro para comprar blazer na Shein porque a Shein ele é muito milimétrica com relação às medidas das peças. Então, a medida do ombro é a seguinte... Eu vou deixar a foto que tem, inclusive, lá no aplicativo e no site. Você vai pegar uma fita métrica. A medida do ombro não é a medida circular que geralmente, assim, medida da cintura é medida toda aqui do busto é medida ele todo. A medida do ombro ela é desse ponto aqui até aqui. Você vai pegar a fita e vai passar só na frente. O meu, por exemplo, é 40. Eu não lembro o ombro desse blazer. Eu vou deixar aqui o tamanho G, porque eu comprei o tamanho G. Mas o tamanho M era, sei lá, ou era 40 ou era 39 e pouco. Eu compro pelo menos um centímetro e meio a mais do que essa minha medida do ombro. Comprei esse blazer nessa cor que eu ainda não tinha. Eu acho que essa linha de blazer vale muito o custo-benefício. Tem a ombreira. Tem um botãozinho só de enfeite aqui e tem o botão escuro aqui também. Confesso que eu gostaria, agora nessa pegada do inverno, não que eu vou usar é preto. Eu acho que sempre vai ter alguma coisa preta, eu acho. Mas eu acho que eu gostaria de um botão de outra cor. Não sei se vou trocar. E ele é forrado, olha, ele tem um polo bem bonito. Ele tem aquela abertura aqui atrás. Cadê? Aqui. Tem uns que vem fechados, né? Esse daqui já veio aberto. O bolso, eu não lembro se é bolso de verdade. É bolso de verdade. Os bolsos, eles vêm um pouquinho costurados. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Tá? Aqui tá descosturado, tô enfiando o dedo. E aqui é só você continuar. Aliás, ele já veio bastante descosturado, só o meio que tá costurado. Aí é só você passar uma tesourinha aqui com cuidado nessa linhazinha e você vai ter um blazer com o bolso. Bem, vou fazer o seguinte, meu marido foi tomar banho, eu vou ver o que eu consigo experimentar aqui no vídeo de hoje pra já dar uma otimizada e aí o que eu não consegui hoje eu experimento no outro dia, mas acho que vai dar tempo. Vou começar aqui com a blusinha, como eu falei, não tem nada de mais, uma blusinha canelada, mas quis mostrar pra vocês, deixa eu chegar pertinho, ela tem uma uma malinha bem gostosa, deixa eu ver, ficou quase nada transparente, mas eu tô com aquele sutiã que eu já comentei aqui, que essa cor é muito maravilhosa pra colocar embaixo de roupa clara, que ele não aparece. Olha atrás como ficou, espero que não esteja aparecendo nada além do que deva aparecer. É isso, não tem muito o que mostrar dessa blusinha não. já quero adiantar que eu amei assim o tecido, eu não lembro, mas ele é o que, Ah, ele é viscose, por isso, faz muita diferença quando é poliéster, né? Tem coisas em poliéster que tem até um toque legal, mas quando é outra coisa, quando é algodão, até quando é viscose, que é um tecido sintético, que se assemelha muito a um tecido natural, o toque é outro. Nossa, a cor eu amo, eu amo essa cor assim, demais. olha, eu gostei bastante, tô com ela por fora pra vocês verem que ela é, assim, como eu uso muita coisa de cintura alta, tá vendo que se eu colocar por dentro, não aparece, não é tão cropped, né? Tem peças que são até mais cropped, mas eu gosto de usar cintura muito alta. Agora eu vou virar vocês na vertical, que agora eu já quero colocar o sapato, já quero colocar o blazer, agora a gente já vai, eu vou usar essa base aqui, vou usar essa calça branca pra montar os looks, tá? Mas só vou dar uma elaborada um pouquinho maior, que vocês sabem que eu tô na correria aqui que eu tô vendo pra me esparramar de sofá, pra jantar. Agora com o blazer, bem, como ele tem botão escuro, fica meio perdido aqui, né? A não ser que eu estivesse com uma bolsa preta, com algum outro detalhe que trouxesse o preto, não sei. Não sei se é assim um look todo, claro, um sapato preto, não sei. Eu não tô pensando muito na elaboração do look, tô pensando mais em mostrar as peças pra vocês, mas eu gostei muito dessa combinação do blazer com a regata. Vou mostrar ele de pertinho pra vocês. Olha o que eu falei da abertura aqui atrás, mas peraí, tá bem pra fora assim, né? Precisa dar uma passadinha. É, eu não uso assim, mas só pra vocês verem até onde vai a manga dele, eu prefiro desse jeito aqui, a não ser que esteja frio, né? Se tá muito frio, aí não tem jeito, né? Você tem que usar lá embaixo pra se proteger, mas, gente, gostei bastante. E o que eu falei da questão do ombro, o outro, que era tamanho M, aqui ele pegava. Esse aqui, ó, eu tenho total mobilidade, então não adianta. A roupa tem que estar confortável, né? Agora a blusa aqui jogadinha, deixei lá pra fora pra vocês verem como ela é, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de usar assim, solta. Como eu falei, ela tem um detalhe aqui, aí dá pra você dar uma puxadinha também, ó. Olha, ficou bem presinha. Amo muito mais desse jeito. Deixa eu puxar aqui o outro lado. Deixa eu mostrar atrás. Aí esse é o tipo de blusa, eu nem ajeitei direito ali atrás. Esse é o tipo de blusa pra você usar com o cabelo preso, né? Imagina, né? Então, o cabelo, todos os detalhes, gente, o outro tá tudo, tudo tá interligado. Então, são os acessórios que você usa. Aqui, por exemplo, um cabelo preso. Você nem se é um cabelo de lado pra mostrar ele todo, não. Mas olha a diferença se você tá com o cabelo solto, eu particularmente, né? Eu acho que perde um pouco da graça da blusa, né? O cabelo briga aqui com ela. Imagina um cabelo presinho, ó, aqui. Olha que lindo e que sexy, né? Essa parte aqui aparecendo, a nuca. Eu acho bem bonita. Agora eu vou colocar... Ai, gente, eu amei essa blusa. Amei. Agora eu vou colocar ela pra dentro. Só aqui, vocês sabem que eu tô olhando pra aquele espelho que tá atrás de vocês. Aliás, pro espelho, não pra aquele, vocês não sabem qual é o espelho. Mas pro espelho que tem aí atrás de vocês. Deixa eu me ajeitar, gente, essa calça já tá mais larguinha do que quando eu comprei. Que felicidade. Ó, é linda essa blusa. Gostei. Muita coisa. Aí eu colocaria ela toda pra dentro, né? Pra dar um acabamento mais legal. Aqui eu tô colocando rapidinho pra mostrar pra vocês e ela também não tá passada. Amei. Bem, vocês vão ver looks com as minhas calças na sequência. Tem o vestidinho também, mas eu confesso que hoje eu não gravo mais. Mas vocês vão ver na sequência aí. Então confere aí já os looks com as outras peças. Vida real por aqui. Hoje é um sábado. Tô zero make. Acabei de tomar banho, fazer meu skincare, lavar o cabelo. Aí dei uma secadinha com o secador também, mais ou menos aqui. Mas é porque mais tarde eu quero gravar. Então eu falei, já vou dar uma adiantada. E eu quero editar esse vídeo agora pra vocês verem hoje, sábado. Então vamos lá mostrar o que falta. o vestido. Gostei bastante dele. Bem básico, né? Gostei dos tons, né? Eu amo esses tons neutros, como eu falei no dia que eu gravei. Achei ele um pouquinho curtinho, mas, né? Só usar com um shortinho. E é isso. Deixa eu mostrar atrás. Gostei. Gostei bastante. Eu não sei que ordem eu mostrei pra vocês. Se eu mostrei a minha calça que é toda pretona ou aquela calça que parece a pele. Mas estou com a pretona. Deixa eu mostrar aqui assim, aproveitar essa luz. Olha, ela é bem opaca. Realmente parece que você está com legging. É, opa, tutia! Ela, fui subindo com cuidadinho porque ela é bem grossa, mas olha, olha como fica boa. Tirando aquela parte do popô, que também não vai dar pra ver, mas ela tem uma... Pera aí. Ela tem uma linha passando aqui assim. Será que dá pra ver? Não dá pra ver, né? Porque eu já estou com uma iluminação ruim, o espelho está sujo, mas eu preciso resolver essa questão desse LED, colocar um LED maior, porque eu gosto de gravar desse jeito aqui no quarto. Eu acho que eu não falei da cama, mas está assim porque daqui a pouco eu vou trocar a roupa de cama. Então, é isso. E coloquei a bota também, essa bota é da Shein, gente, eu estou amando essa botita que foi super barata, pra quem viu meus vídeos aqui sabe, posso deixar o link pra vocês. Eu coloquei mais por causa do tapete, pra não grudar pelinho na meia calça. E aí, eu não gosto desse efeito de que parece que você está com uma legging e um vestido, sabe? Eu acho que não orna. E eu fiquei com o vestido porque eu já estava com ele, tá? Eu teria feito uma outra produção. Mas eu comprei essa meia calça aqui porque eu tenho uma calça térmica, que é uma legging, e ela é muito grossa porque ela é muito antiga. Então, eu já vi uma oportunidade dessa daqui se transformar na minha calça, né? Agora, nossa, tá sui mesmo. Meia calça térmica. Também é uma opção pra você que quer usar saia longa, vestidos, pra ela não aparecer. Porque, repito, eu não acho bonito esse efeito de parecer que você está com uma legging e com uma saia, com uma legging e com o vestido. Você está de legging, você está de legging. E, como eu ando muito de moto e eu estava falando da calça térmica, vou usar super por baixo das minhas outras calças. Então, quando você quer usar um jeans, porque o jeans, ele é algodão. Então, acaba que você vai sentir o friozinho. Ao invés de colocar só uma meia calça, coloca esse tipo de meia aqui. Então, gostei bastante. Eu fui puxando devagarzinho, devagarzinho, mas ela veste, ó, veste muito bem. Vamos a mais bagunça e a meia de bolinha. Eu peguei essa jaqueta, que é tipo couro, né? Mas essa é do AliExpress. Só que, se o vestido fosse de uma cor só, eu acho que ficaria mais legal, porque ele tem esse corte aqui, né? Por causa da outra cor, aí fica o corte da jaqueta. Acho que ficou demais, mas resolvi não trocar. Quanto a meia de bolinha, ó, deixa eu fazer assim, não consegui subir ela toda, faltou um pedacinho aqui. Dá muita aflição, porque ela é muito, muito, muito fininha. E aí eu fiquei, ai meu Deus, eu vou rasgar a meia para gravar o vídeo, não é nem para sair, de verdade, é para gravar o vídeo. Então, não subi ela toda, mas acho que ela sobe. Só que, ela não está apertada, mas não sei se vocês conseguem perceber, conseguem, né? Está vendo? Não fica nem, deixa eu tentar puxar aqui, assim, não fica nem o formato de bolinha direito, porque eu não puxei, está vendo? Se puxar, fica o formato de bolinha. Como eu não puxei, ela está meio assim, um tracinho, está diferentou. E aí coloquei o mocassim, ó, hoje é sábado, é dia de limpeza. Coloquei o mocassim, que eu amo. Então, assim, dá para usar vestido, e eu adoro essa proposta, mas se fosse um vestido de uma cor única, acho que ficaria melhor. Já vou mostrar para vocês, em pé e tal, coloquei um shortinho, mas queria já mostrar, primeiro, a diferença, né, do tom da minha pele para o tom da minha. Vocês vão ver que eu estou igual um fantasminha aqui na perna. Mas, conforme eu fui puxando para colocar, porque ela é bem grossa, estão conseguindo ver que ela está com umas manchas brancas, ó, foi agora de eu puxar para colocar. Agora vamos ali para o espelho. Olha, olha isso, gente, olha meu braço e olha a perna. Então, como eu falei, fica muito, 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 o cabelo fica bem definido aqui, muito diferente do meu tom de pele. Mas eu acho que vale a proposta, de repente, ficar só um pedacinho aparecendo. Enfim, aí recoloquei o blazer, esse short, ele é, baguncinha ali, esse short é chin, essa regatinha também é chin. Então, esse ficou o look, aí botei a botinha de novo, estou com o look todinho chin. a noite, passa, sabe? Passa. Vou pegar uma bolsa para fechar aqui. Pronto, look incompleto, toda de chin, dois pés, a cabeça. Então, assim, fica aí o, o meu pedido para meias que retratem a pele preta, tá? Vou ficar muito feliz. Tá vendo o que eu falei, que não fica muita, uma definição do joelho, mas te protege do frio. Bem, nem tudo é gravado na ordem que vocês estão vendo, então vocês me viram aí montando looks com a meia calça, enfim, eu espero que elas tenham ficado boas, né? Eu sei, porque eu tô gravando o final do vídeo aqui no dia anterior, mas espero que vocês tenham gostado. Não abandonem, que eu adoro a presença de vocês, não esqueça que tem playlists aqui de chin, de dicas também, não só de comprinhas, mas de muitas dicas para vocês também fazerem compras assertivas, comprarem na promoção, como eu compro, e vídeos de vários outros temas aqui do canal, tá bom? Não esquece da minha indicação, que é esse código aqui, não esqueça também que esse código ele vence de 3 em 3 meses, então você tem que renovar, tem que colocar de novo lá, então não esquece do código, tá? Para ter 10 reais de desconto nas compras acima de 200 reais. Então é isso, espero vê-los nos próximos vídeos aqui do canal, um beijo e até esses vídeos, não esquece de me falar de qual item você mais gostou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.